Olá, me chamo Naila, sou fisioterapeuta e trabalho com o método Padovan, que foi o método que nós intervimos no diagnóstico de paralisia cerebral do Henrico. Quando o Henrico chegou conosco, ele apresentava algumas limitações funcionais, era bem evidente que ele estava com atraso de desenvolvimento, tinha pulado alguns marcos motores, sentava com precariedade, não egatinhava, não se arrastava, e tudo isso nós colocamos como objetivo a ser alcançado durante as intervenções dele. Nos primeiros meses já de intervenções, ele já mostrou uma evolução muito significativa. Nós conseguimos reabilitar ele dentro desse processo, com esse método, a qual ele passou por cada etapa desse neurodesenvolvimento, chegando a egatinhar, arrastar, com bastante efetividade, ganhou força, ele apresenta uma hemiparesia, né, do lado direito, e ele ganhou força no decorrer dessa reabilitação, já permanecia de pé com apoio, ganhando ali uma estabilidade mais precisa. E era uma criança que, cada momento da sua intervenção, ela apresentava uma evolução diferente pra nós. E eu digo que a fisioterapia, ela trabalha, sim, ali em constância e parceria com os pais, porque a gente percebe a importância de ter também pais que estimulem em casa, né, que gerem essa efetividade do movimento, que gerem, então, essa constância, né, daquilo que a criança tá aprendendo durante a reabilitação em casa também. E assim é os pais do Henrico, né, eles conseguiram dar essa continuidade, dessa efetividade de movimentos pra ele, vencendo essas limitações funcionais, esses comprometimentos, e evoluindo a cada etapa da sua vida.